E eu não me engano A gente fazer um copa cirrose ao vivo pra vocês no evento Olha só, deixa eu ver que dia é hoje aqui Hoje é dia 16, cara E o negócio é o seguinte Vai ter os últimos dias da promoção de Natal do meu mundo e minha vida Vem esse dia 20, hein Então se você ainda não comprou Garante que é a última oportunidade de você participar da promoção Valendo o PS4 Slim E eu vou levar aí na sua casa Demorou? Então vamos para o vídeo novo de hoje Mais um vidinho no canal Tamo junto E o negócio é o seguinte, cara Clique em gostei e favorita Que é nóis, fechou? Até o próximo vídeo E fui! Galera, estou renderizando vídeo novo aqui pra postar hoje E tem mais aqui, ó Mais três vídeos pra renderizar Está no gatilho E o negócio é o seguinte Mano, lembra que eu falei no vídeo anterior aí Nos vídeos anteriores Que lá no BSOP Uns caras que tem uma empresa de drone Que é autorizada da GIA Aqui no Brasil Queria fazer uma parceria Aí eles não conseguiram me dar o drone, tá ligado? Me dar tipo 100% Mas eles me deram um desconto Mas eles me deram um desconto Pagar metade do preço, tá ligado? No drone E pra hoje ainda, mano Porque eu estava atrás igual louco E não achava esse Mavic Pro Porque é lançamento Então é poucas peças que vem pro Brasil E chegou lá na loja deles E eles querem fazer tipo uma parceriazinha, tá ligado? Faz pela metade do preço E eu vou ir lá buscar agora, mano Você é louco? Vou acabar de deixar renderizando aqui E vou correr lá Pra buscar o drone Pra poder usar na viagem Você é louco? Vai ser animal, mano Nem vou precisar ir buscar o do Brog Eu ia lá hoje à noite Já perdi um tempão lá Porque o Brog mora lá no Cudujuda, mano Longe pra caralho Hoje eu ia pegar com ele Agora pra poder levar Mas nem vai precisar Eu já vou na loja Pego e já era Ih, moleque Mano, agora eu vou correr Lá em São Paulo A milhão Pra buscar o drone Pegar o meu dronicho Vou até desligar o PCzinho aqui Que na hora que eu voltar de Sampa Eu colo aqui Subo os três vídeos Porque a internet aqui é rápida De 100 mega Vai subir rapidão Aí finalizando aqui Eu vou pra casa Vou arrumar minha mala Minhas coisas Que eu não arrumei nada ainda Partiu São Paulo, cara Galera, eu tô chegando em Sampa, hein Daqui a pouco estou com o meu drone Caralho, mano Parece mentira, né Ganhei o... Peguei em segundo lugar lá no BSOP Ganhei uma graninha Caralho E ainda acho Essa parceria ainda, cuzão Vamos que vamos Esse modelo novo do Ti É muito da hora Vocês vão ver Alguém cabe no bolso, cuzão Nossa, eu tô mó ansioso Pra pegar o papel Galera, se liga só no dronezinho aqui Que a gente adquiriu Mavic Pro Aí, moleque E aí, tudo bem? Esse aqui é o cara que atende aí, ó Você vem aqui, você vai ver Ele aí, como é seu nome? Gustavo Gustavo aqui, ó Da Drone Star Sabe? E aí, ó Os meninos que trabalham aí, ó Olha os dronezinho que tem aí, ó Vocês é representante oficial, né É Ah, mexendo De J.I. Garantia Serviços É, tem que clicar na autorizada aqui Da J.I. no Brasil Qualquer serviço que o pessoal precisar aí Pode ter contato com a drone história Aqui é top, mano Comprou, não tem esse rolo aí não Que você cata o drone Sai e a garantia até você sair Voltou, já não tem mais Aqui é garantia de um ano Aqui no Brasil Com a gente Estamos direto aqui Não precisa mandar pra China Para os Estados Unidos Para a Guarnadadice E todos são homologados Pela Anatel, né Isso é importante Homologado pela Anatel Aí pra você não ter rolo Ele só não Ressuscita drone Que cai no rio Aí não tem Aí não tem jeito Não tem garantia Por enquanto Por enquanto Mas tem o curso Que vocês dão Que é um curso Pra pilotar Pra não cair no rio É Pra não cair no rio, tá Olha, galera Esse aqui é o modelinho novo Da DJI E tem o outro ali Que lançou também Com o Pro A gente vai ter Já vem com a telinha O P4 Pro Tem sensor de anticolisão Em todos os lados Você é louco, hein, cachorro Esse aqui é da hora Com a telinha, né Parece um iPhone O bagulho É, do tamanho do iPhone Plus 6 Plus Bonito, mano Então cola aí, ó Se quiser qualquer coisa de drone O que bairro aqui? Casa Verde Casa Verde Vou deixar aí na descrição O endereço Tudo certinho aí Tem o site também, né Sitezinho aí Pra vocês acessarem Ah, o moleque é marqueteiro Tio Ah, não O cara trampava naquele canal Lá de comercial Algum chamam? Já não chama não E cadê a case do bagulho? Mano, ó Se liga só no tamanho da case Esse aqui foi O que me deixou mais Feliz, ó De viajar com o bagulho assim, ó Aí, ó Você é louco? Parece aqueles turistas chinês Que andam na Disney Com a câmera Vendedor de trufa Vendedor de trufa Cabe tudo aqui, ó As três baterias Esse drone E o controle E o carregador também Tá aqui, né Carregador, hub, apps Tudo aqui dentro, cara Nossa Isso aqui vai agilizar um lado, hein Então já estamos com O dronezinho na mão A galera fez um desconto bom aí Muito obrigado, hein Rapaziada Valeu É nóis E ó, eles agilizou esse drone Que não tinha em lugar nenhum Não tinha em lugar nenhum do Brasil Pesquisei em todo lugar Eles conseguiram pra mim De última hora aí Então muito obrigado aí Acessem, ó Drone Store E garanta um dronezinho Pra você também Fechou? Obrigado, hein Rapaziada É nóis E vamos que vamos Rapaziada Estamos voltando para Jundiaí Como vocês podem ver Isso daqui é uma rua Que vai para Jundiaí E olha quem tá aqui do meu lado Ah, moleque Olha aí o drone Onde tá, moleque Dentro desse case, cara Muito foda Pequenininho, cara Você é louco Pra viajar agora com ele Vai ser suave Só tomar cuidado Pra não perder, né Pelo amor de Deus Se eu perder isso aí, mano Juro pro seu Vou enfiar os dois dedos no cu E rasgar, mano Porque você é louco Da hora que não tá Esse drone no Brasil Tá muito difícil de encontrar Ninguém tem ele, tá ligado? E a galera aí da Drone Store Conseguiu pra mim Eles tinham um aí E falaram Mano, pode vir buscar Que é seu Aí deram Deram um desconto da hora, mano Descontão, meu Me ajudou pra caralho Então tamo junto Brigadão mesmo aí, viu? Se não fosse vocês Eu não teria o dronezinho Pra viajar Eu ia ter que pegar o Do Broga emprestado E pegar esses bagulhos emprestados É foda, né, mano? Vai que você perde O bagulho do cara aí Você é louco Mas agora não é vai com o nosso Uh, meu irmão Minha vida de volta aí Com o dronezinho, hein? Que top, mano Top demais Só agradecer a galera aí Você é louco Fizeram mó corre por mim Brigadão Demorou? Agora eu vou voltar pra Jundiá Passar no escritório Vou postar os vídeos Que tem que postar lá Vou também Lá em casa Arrumar o resto da mala E amanhã partiu Partiu Manaus Eu vou ficar lá na casa Do meu camarada O José Vou ficar na casa dele lá Passar o dia inteiro em Manaus A gente vai ficar lá De boinha lá Suave E depois No sábado Eu embarco pra Barcelos Então vai dar pra dar um rolê Em Manaus lá Fechou? Daqui a pouco eu volto então E aí, moleque? Galera, enquanto tá postando os vídeos ali Eu montei o drone aqui, ó Cara, olha isso Olha o controlinho Junto com Com o celular, mano Parece controle de brinquedo, mano E olha o tamanho do drone É menor que a mão O tamanho da mão, mais ou menos, ó Se liga Um Gorguevoa aqui nele, mas Sei lá Às vezes até o ego Vamos ver Top, hein? Olha a estabilidade do drone Travado Paradinho Nem mexe, cuzão Olha isso Cê é louco Mó medo de fazer uma merda aqui, viu? Caralho, mano Mano, é muito estaco, cara Olha isso Mano, que foda Assim que eu voltar da viagem Eu vou fazer um review completo dele Na hora que eu ler mais sobre ele Ver o manual, ver as paradas Mas ele tem muita função nova Coisa, tipo Bagulho de segurança Que agora você coloca ele pra pousar Quando ele chega, tipo Uns centímetros do chão Ele trava E depois desce automático Sozinho, tá ligado? Mano, muito Foda Cara, eu tô muito feliz Isso é louco, tio Ah, que da hora Olha o bagulhinho Nossa Que massa, mano Puta que pariu Chegava a carregar as baterias Porque ele vem completo Ele vem com um hub Tipo um hubzinho Que você carrega as três baterias de uma vez De uma vez não Ele vai carregando uma de cada Fazendo tudo certinho e tal Mas olha aí, galera Tamo com o dronezinho de novo Graças a Deus, mano E graças ao poker também Que eu consegui ficar em segundo lugar lá E escolhi o dinheiro Top, né? Caralho É eu e algumas pessoas só Que tem esse drone no Brasil Porque ainda Nem chegou direito Eles receberam Porque eles é autorizada Da Da DJI Brasil Que moral, hein? Deixa eu tá desligando aqui Que Aí Clica aqui Shutdown Foi Aí aqui, ó Eu só puxo aqui Um pouquinho aqui Puxo um pouquinho aqui Desconectou Tira o celular aqui Ó O conector do iPhone Tá aqui já integrado Não precisa mais de cabo Mano, o que que é isso, velho? Que drone, mano? Tô mal ansioso agora Pra voar com ele A bateria dele é aqui, ó Você clica aqui e puxa Ó A bateria dele sai aqui Pequenininha Coloquei lá e já era Aí pra guardar ele, galera Que é o mais legal Você dobra as hélices aqui, ó Você dobra as hélices aqui, ó Né? Eu dobro aqui também Ó Com cuidado Pra não perder no rio Ó, dobrou as hélices Aí você vem aqui, ó Nem eu sei direito ainda Ó Aí, ó Põe pra baixo Põe pra baixo Põe pra baixo Esse aqui você puxa pros lados Vai difícil até de manusear De tão pequeno que é Ó Puxou pros lados Puxou pros lados E aqui, ó Pronto Está pronto para guardar Olha o tamanho do bagulho, viado Isso, senhora Que top Controlinho também Trava aqui, ó Trava aqui e já era E guarda dentro da malinha Top Bom dia, galera Rapaziada, já tô aqui no escritório Ó, você esqueceu a sua Não, pega o... 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 O carregador aí, branco Treca, ó O carregador Pega essa bateria pra mim também, ó Por favor É É uma bateriazinha que tem aí, ó Aí Galera Meio corrido aqui A gente teve que Trocar de carro Porque O meu carro hoje Rodizio em São Paulo Então eu não conseguiria Ir Com ele Tá certo aqui? Tá Vai chegar lá comigo, né Tomara Porque hoje é sexta-feira Então o trânsito em São Paulo é uma bosta A gente vai tentar chegar cedo lá Peguei o carro do meu sogro Prestado Deixei o meu com ele Aí ele saiu com o nosso E levou a chave do dele junto Aí ele ficou sem chave, mano Aí ele veio deixar agora Mas eu acho que vai dar tempo, cara Nós tem mais de duas horas Pra chegar lá Não, só se... Ó, só vai tá errado Se nós pegar um trânsito De uma hora e meia Trânsito Quando for nove horas Nós tá lá já Quando for nove horas Que hora que agora? Não, nove horas não Não, quando for nove horas Nós tá pra lá da Marginal Então partiu, caras Partiu Manaus Chegando lá o O Joseph vai me pegar Eu vou ficar na casa dele Do Joseph Vamos aí Tchau Até daqui a pouco Uhul Essa vai ser foda, hein Essa tem que ser, né Se não for, fodeu Mas vai Imagens aéreas Eu quero É, moleque É playlist de véio Jovem guarda CDzinho CDzinho que tá no carro Bom dia Lembra? É, Paulo Lopes Vamos ver sim, né Bom dia Minha mãe era viciada Galera Estamos em Manaus Junto com o meu amigo Joseph A gente almoçou agora No restaurante ali Um peixinho Como chama aquele peixe? É pirarucu? Não Pirarucu a parmegiana Pirarucu a parmegiana, moleque Você nem deve saber O que é um pirarucu, né Maior peixe de escama do mundo Pesquisa aí depois Pra você ver É gigante E a bananinha pra corro Nossa, uma banana assada Nós comeu também Animal Tá muito bom E agora a gente vai trombar O Daniel e o Felipe Aqueles dois caras Que foi pescar comigo Na pescaria Que eu perdi o drone A gente vai numa marina aqui Que eles tem uma lancha A gente vai dar um rolê Ver o pôr do sol Ficar de boinha E depois eu vou voltar Pra casa dele aqui Ah não, ele vai no shopping também Lá, né No shopping Comprar uma loja de pesca Que tem ali Depois já vou meio que Arrumar as coisas Que amanhã às seis horas Tem que vazar Embarcar Essa vez vai sair os bidelos, não? Cara Eu tô esperando Ver o que minhas três pescas Desse ano Foi uma bosta Não, pra saber Você tá sentindo No Xingu foi legal Porque foi um rolê bonito, né? Mas não saiu tanto peixe Tocantins Eu dei uma dor de garganta Tive que conhecer até o hospital Aí a outra Eu perdi o drone E essa Vem pra salvar, né? Tomara Essa vai Tô sentindo Tô sentindo Aqui é um condomínio de casa Ou só pra guardar os barcos? Aqui é um condomínio de casa E tem uma marina também Chama condomínio de marina Rio Belo Só que assim Ele lançou Tem um tempinho, né? Com a crise Ninguém compra Não, compraram Mas não estão construindo Tá devagar É que vai ser um condomínio Pra daqui a dez anos Ter várias casas Tem umas bonitas Tem, puta que tem O avião passa bem aqui em cima Imagina o condomínio Você tem sua casa E a marina Pra guardar o Olha lá o avião Passa bem em cima Exatamente isso Atravessa a pista Aqui é uma pista grande Que a gente tava Agora aqui é vantagem Imagina Você tá morando aqui Aí final do dia Vou dar uma pescadinha Imagina Não, imagina Você com um best boat aqui Vou lá na puta que pariu pescar Meia hora Você tá num ponto de pesca top Com um best boat aqui Aí galera Chegamos na marina Olha a lanchinha dos caras aí Olha Se as caras tá bem Aí ó E aí Me ajuda Eu tenho medo Joga ali Não tem uma plataforma? Segura aqui na acha Que bagulho louco hein Aí galera Você é louco Aí o cara saiu de um Calabouso mano E aí cara Um voto Esse é rosa cara Ali é a Ponta negra Ponta negra né Caralho o tamanho da praia que tá viado Eu segurei a minha aliança Na unha Quer morrer tio Perder a aliança Sorte que tava filmando Aí você ia falar Não Filmou O que fica é o amor Isso aqui é só um símbolo Social É vai falar isso pra mulher Explica isso Explica isso pra ela Aí galera A piscina dos caras aqui Como é ó Piscininha natural básica aqui ó Você é louco hein Mas é Dá um mergulho aí Aquele jornamental Você dava lá em Você não vai não? Ah São Paulista né mano Eu costumo só nadar em Rio Tietê e tal Galera tá rolando uns botão aqui ó Gigante ó Você é louco Rolou até um pilates ali hein Na lancha Agora a gente vai encostar aí no flutuante Que o Felipe tem aqui mano É uma casa que fica aqui ó No meio do rio E a gente vem agora aí Toma uma Fica aí um pouco Sai fora É uma casinha Tem ar condicionado Tem tudo mano Muito top Olha isso Caralho mano Que massa Esse cara aqui vive hein mano Você é louco O cara encosta a lancha dele aqui No flutuantinho Suave Você tá maluco Que bagulho da hora Segura Força com o culhão Vai parar de ir Comprou a carta hein Aí galera Vamos encostar aí Vai marinheiro Agora pro pai Pro pai Vamos conhecer o bang Plataforma do bagulho Olha Plataforma do flutuante Aqui embaixo Aí tem essa escadinha aqui ó Aí lá embaixo tem tipo uma casa Com uma sala TV Tudo Aí aqui tá rasinho Tá um metro aqui ó Nem isso Aí se quiser você puxa ele pra lá Tá ligado Tem um quilômetro de cabo Que eles ligam a energia aqui Em algum lugar Não sei onde é Na casa ali ó Aí tipo Se quiser você puxa lá pro meião Lá fica lá de boa Galera faz churrasco Tudo mais aqui Mano a lancha tem quarto lá Depois eu vou mostrar pra vocês A lancha é animal Aqui de cima ó Pra ver a lancha Olha lá Que tamanho Caralho que foda né mano Vivo em São Paulo Não vê nada disso Quando vê fica até Desacredita do bagulho né Aqui a rede tá lá embaixo Cara Que da hora Por dentro do flutuante Tem uma sala TV Zona Arzão Quem faz o polidense aqui É você Daniel Só depois de muitos drinks Assim na caratura não Aqui João Teu lugar é aqui Pode cagar Fica bom Ó Banheirinho Caralho O bagulho é tipo Dá pra viver aqui tranquilo Caralho Temos Sandon Nossa Temos Dom Perrion Você escolhe Esse cara é fresco demais Isso é louco Que top hein mano Você quer dar mergulho Só vindo aqui ó E tem um quartinho ainda aqui Com arzinho TV Top hein mano Caralho Isso aqui foi um investimento Certeiro É alugamos para a temporada De lua de mel Pai galera Essa aqui é a suíte que tem Na lancha mano Olha isso É uma casa mano Ar condicionado Fudido Não dá nem vontade De sair daqui Caralho Tá muito geladinho Aqui mano É mesinha Caminha Top Olha Cozinhazinha O que será Isso aqui É louco É mais um quarto aqui Banheiro Isso aqui é o que É outro quarto Banheiro É um quartinho Caralho Outro quarto Como Como assim cara Olha aí Outro quarto aqui Cara Que você deita aqui Caralho Tem outro quarto Mano Que bagulho top Viada Nossa Que bagulho louco Galera Televisãozinha Suave ou não? Quantos pés tem essa lancha aqui? 20 31 31 pés 31 pés Que em metros é Não faço ideia Aí você sai Puxou Puxou Fechou Vira a plataforma Para você subir Se quiser que o manobre Pode ficar à vontade Estou aqui para isso Para ensinar Até a próxima Tá E aí 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 E aí